Bom, gente, Papai Noel, agora é essa partezinha aqui que tem o preto, tá vendo? Então, vamos pra essa parte. Agora, vai começar com a marcação, tá? Da onde vai ser feito o bordado. Bora lá! Depois que fez a marcação, eu vou colocar só a manta, porque eu ainda não sei onde que tem que ser o tecido vermelho e o tecido preto. Então, por enquanto, só a manta. Agora, ele vai fazer a diferença. Bom, gente, depois que fez a marcação aqui, eu já coloquei o forro. Na verdade, poderia ter colocado na anterior, sabe? Mas, eu acabei esquecendo, mas aqui também vai dar certo. Vai fazer toda a marcação. Agora, essa parte aqui, ó, é vermelha, tá vendo? Com o tecidinho vermelho. Então, vou colocar ele aqui. E vou colocar, gente, a linha dourada, tá? Pra fazer aquele, o bordadinho da estampa douradinho. Igual eu fiz na blusa. Bom, gente, fez aqui o desenho, ó. Fez as estrelinhas em dourado. Dá pra ver? Ó, aqui as estrelinhas, estrelinha, tá vendo? Agora, eu vou recortar, porque agora vai fazer o acabamento aqui do lado em vermelho. Então, agora, eu tenho que cortar tudo aqui. E aqui na parte de trás também. Na verdade, na parte de trás, eu ainda não tenho a parte da bota. Então, vou recortar só até aqui, essa partezinha aqui, tá? Então, vamos lá. Bom, gente, aqui na parte de trás, como eu não tenho a marcação aqui da onde que é a bota... Eu só cortei até aqui e pus a fita, tá? Se vocês não tivessem a segurança, volta naquela etapa lá do começo da marcação e faça a marcação de novo. Agora, eu vou colocar a linha vermelha aqui, ó. Eu já recortei tudo, depois falta só pôr o tecidinho preto. Na hora que pôr o tecidinho preto que ele fizer o contorno, eu recorto a parte de trás. Vou pôr a linha vermelha e vou fazer esse acabamento. Bom, gente, fez o acabamento, agora é a botinha. Bom, gente, vocês podem estar utilizando agora pra botinha um tecido preto ou um camurça. Eu tenho esse aqui que é de amostra, sabe aqueles amostra de tecido? Aí, mostruário, eu vou usar ele pra fazer a botinha. Então, agora eu vou pôr a linha preta. Pronto, agora eu vou recortar. Deixa eu pôr aqui pra ver. Agora, vai fazer o contorno do sapatinho. Ó, e aqui já aproveitou e fez o atrás, aonde que eu tenho que cortar também. Pronto, já recortei aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Agora, eu vou fazer... Agora, a máquina vai fazer o contorno, tá? Pra finalizar a botinha. Então, vamos lá. Opa! Bom, gente, acabou aqui a botinha. Agora, eu vou colocar... Esse tecido, ele solta um pouquinho de pelinha, assim, quando ele não tá com a costura. Depois, eu vou limpar. Mas, agora, é a parte... É a cor sete, é a parte de colocar aqui, ó. Dá pra ver, porque dá pra ver exatamente onde acaba aqui e aqui, entendeu? Que é onde começa o bordado. Então, vamos lá. É a mesma coisa que eu falei da outra vez. Costura em cima de costura... Pra fazer o zigue-zague. Vai começar aqui desse lado, então, você já arruma certinho a costura, abaixa o calcador, deixa prender. Bom, gente, eu esqueci. Não esqueci de falar, mas eu usei a linha branca, deu pra ver aí, né? Agora, eu vou fazer... Agora, a máquina vai fazer o acabamento com a linha branca, tá? Não precisa nem trocar. E a última cor dessa parte. Aí, o corpinho dele tá pronto. Esqueci de falar, gente, que eu já arrumei os bolsinhos. Costurei na máquina, ó. Tá vendo? Eu costurei essa partezinha na máquina. Bom, deixa eu passar o acabamento. E já, já eu volto pra fazer a cabeça do Papai Noel. Tá ficando assim o Papai Noel. Olha que fofura. Bom, gente. Agora, eu vou bordar a última etapa do Papai Noel, que é a cabecinha dele, tá bom? Então, já fiz aqui o meu bastidor com TNT. A linha aqui de baixo tá vermelha, a de cima tá branca. E vou fazer a marcação. Essa etapa tem 15 trocas de linha, mas algumas são só marcação. Então, vamos lá. Essa é a marcação. Pronto, ó. Fez a marcação. E agora, eu vou colocar uma camada de manta e o tecidinho branco. Aqui. Pronto. Bom, gente. Na verdade, ele ia fazer a marcação da cabeça do Papai Noel. E eu já coloquei o tecido branco em tudo. Mas, não tem problema. Agora, ele vai fazer a marcação da barba. Então, na verdade, agora, ele estaria prendendo esse tecido branco da barba, tá bom? Mas, não tem problema. Vai passar a costura aqui em cima da onde já tá a costura. Então, eu vou fazer essa marcação aqui da barba. Gente, agora eu vou usar esse é um tonzinho de pele. Essa linha aqui é da Zenith. Foi as primeiras que eu comprei. É um tonzinho bem clarinho. E eu não sei ver a numeração dessa linha, viu, gente? Eu peço desculpa. Eu vou mostrar a etiqueta aqui, ó. Se vocês souberem, vocês escrevem aí no comentário, por favor. Não sei se é esse aqui TB120, não sei. Mas, eu vou usar ela, tá? E é pra fazer a pele do Papai Noel. Bom, gente. Agora, é a bochechinha do Papai Noel. Essa partezinha rosinha. Esse aqui eu fiz com rosinha bem clarinho. Mas, eu acho tão bonitinho quando a bochechinha do Papai Noel destaca, sabe? E eu acho que ela fica bem legal. Então, eu vou usar essa linha aqui. Minha tá quase acabando. É a 2105. É da Ricamari. Eu já perdi as contas de quantas linhas dessas eu já comprei. Tanto que eu já tenho a reserva aqui, ó. E aí, como é só a bochechinha, eu vou tentar fazer com esse restinho de linha aqui pra ver se dá. Então, eu vou usar esse aqui. Mas, agora, é a bochechinha. É um rosinha, tá bom? Tá bom? Bom, gente. Eu bordei a bochechinha. Não fez nem rosquinha na minha linha. Continua aqui. Não acabou, não. E aí, eu bordei duas vezes. Porque eu... Eu achei que duas vezes ia ficar melhor, sabe? E agora, é o olhinho. É na cor preta. Agora, eu vou fazer o olhinho, tá? Já pus a linha preta. Vou fazer o olhinho do Papai Noel. Tá bom? Bom, gente. Agora, pediu a linha branca. Eu acredito que é pra fazer os desenhos aqui na barba do Papai Noel. Porque quando é pra fazer o recorte, aplique, vem em cor diferente, né? Então, vamos lá. Pus a linha branca. Ah, agora vai fazer a sobrancelha dele. A sobrancelha dele. E se for fazer a marcação também, eu falo pra vocês depois, tá bom? Tá bom? Bom, gente, ele fez a marcação aqui da barba, tá vendo? Agora, ele tá pedindo o tecido branco aqui, nessa parte. Que, na verdade, o meu já tá. Ele vai fazer a marcação ali. Só vai passar em cima da costura que já tá aqui. Se você não colocou o tecido branco nessa parte, você... É hora de colocar o tecido branco aqui, tá? Em todo o chapéuzinho. Porque aí, depois, ele vai pedir o vermelho só aqui nessa partezinha de cima, tá bom? Pronto. Ele fez a marcação daqui do tecido branco. Na verdade, se você colocou o tecido, ele prendeu o seu tecido branco. Agora, ele vai fazer a marcação aonde vai ser o tecido vermelho, tá bom? Pronto. Ele fez a marcação aqui em cima, onde é o vermelho. Eu vou colocar esse pedacinho de tecido que eu tenho aqui já. Por isso que a hora que eu vou recortando, eu não vou jogando fora. Essas partezinhas, assim, que parece pequeno, mas dá pra fazer aplique, tá vendo? E esse tecido que eu tô fazendo, esse Papai Noel, foi o tecido que sobrou daquele um metro que eu fiz meu suplá. Então, pra vocês terem noção, eu fiz os quatro suplá, fiz o trilho de mesa, sobrou tecido pra eu fazer esse Papai Noel. Então, vamos lá. Pronto. Aqui, se você quisesse, já poderia ter colocado a linha vermelha. Mas, aqui no caso, eu não coloquei, não tem problema, porque vai cobrir tudo. E agora, eu vou recortar. E já vou recortar o Papai Noel também, porque agora já vai fazer o acabamento aqui em cima. E depois, ele já vai começar a fazer o acabamento. Então, nesse momento, eu já vou recortar tudo, 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 tá? Aqui em volta, o tecidinho vermelho. Daqui a pouco, eu volto. Pessoal, olha, a gente tá aqui na cor 11, mas eu não tinha colocado forro, que poderia ter sido colocado lá no começo. Então, pra colocar o forro antes de fazer o acabamento, porque senão vai ficar sem forro aqui a parte de trás. Então, eu vou voltar lá na cor 1, e depois eu volto na cor 11 de novo, pra prender o tecido aqui e ficar certinho. Aí, eu vou arrumar meu tecido, que ele tá bem rente aqui, tá vendo? Vou chegando um pouquinho pra cá, pra não ter perigo de ficar faltando o tecido. E aí, eu vou pôr a linha vermelha, vou voltar na cor 1. Aqui no sinalzinho de menos da máquina, tá, gente? 1. E ó, tá vendo? Vai fazer o contorno da cabecinha do Papai Noel de novo. Aí, vai fazer a marcação do forro. Aí, eu vou recortar o forro, depois que fizer a marcação, e volto com vocês, tá bom? Pronto, ó. Ficou com o forrinho aqui atrás. E agora, tá com a linha vermelha, né? Eu vou fazer o acabamento do chapéuzinho. Eu vou voltar lá na cor 11. Ó, o acabamento do chapéuzinho, tá vendo? Então, eu vou pôr o play aqui. Bom, agora ele vai fazer a barba. Ele tá pedindo um cinza bem clarinho, mas eu vou fazer de branco, porque eu comecei com o branco. Já tem um pouco de acabamento aqui com o branco. Então, eu vou continuar com o branco. Mas, se tivesse feito num cinza bem clarinho, teria ficado muito lindo também. A sobrancelha dele, né? Os detalhezinhos com o branco, o tecidinho branco de fundo, ia ficar lindo. Poderia ser um cinzinho assim, ó. Tá mais escuro no vídeo do que é pessoalmente. Que é o 21, 42 da Rica Mari. Ou então, um cinzinho assim, ó. Esse aqui meu tá quebradinho, que ele caiu. 20, 36. Ó, eles são bem clarinhos, bem clarinhos. Que eu ia pegar a linha branca pra vocês terem noção, ó. Perto da linha branca, tá vendo? Ele é bem clarinho, mas fica lindo pra esse tipo de detalhe. Então, vou pôr a linha branca aqui e vou fazer... Bom, gente. Agora, nós vamos colocar essa partezinha. Vocês vão reparar, gente? Encaixa perfeitamente. Eu sempre falo isso, mas, ó. Ela encaixa em todos os lugares, ó. Tá vendo? É o mesmo desenho. Você tem que colocar a costura em cima de costura. E ela vai vir marcando. Você pode ir colocando pausa na máquina, se você tiver dúvida. Se você tiver vendo que tá saindo um pouquinho fora, você coloca pausa. Vem, ajeita certinho. Sem problema, tá bom? Eu vou arrumar o meu aqui, vou prender essa parte e já volto. Ó, uma dica que eu dou, como essa parte aqui é muito grande... Você coloca essa parte aqui, começa a fazer, segura até chegar aqui e põe pausa. Aí, você vem, ajeita essa partezinha bem certinho. Porque, às vezes, você ajeita aqui e desse lado sai do lugar. Às vezes, você ajeita desse e desse sai. Ou, então, você tem que ir prendendo com fita e pausando e tirando a fita. Eu vou fazer aqui assim mesmo, segurando. A hora que chegar aqui, eu pauso, ajeito essa parte, segura. A hora que chegar aqui, eu pauso, ajeito essa parte e prendo, tá? Vê o que fica mais fácil pra você ir. Mas, faz sem medo, porque o zigue-zague é grandinho. Então, vai prender, tá bom? Pronto, gente. Ficou presinho. Vou mostrar. Vou tirar aqui pra mostrar pra vocês. Olha que lindo que tá ficando nosso Papai Noel. Vou cortar essa linha aqui já. E olha que gracinha. Tá vendo? E agora, ele tá pedindo a linha branca. A gente vai fazer o acabamento da barba. E agora, gente, é só o branco. Aí, no final, vai pedir a cor de pele pra fazer o narizinho do Papai Noel, tá bom? A cor de pele do Papai Noel, né? Porque cor de pele existe muitas. Aí, você faz a cor que você quiser. A pele dele. Mas, aí, eu vou tá utilizando a que eu já tô fazendo aqui em cima. Bom, ele pausou. Ele vai fazer agora com a linha branca o contorninho aqui do chapéuzinho. Mas, por que que ele parou? Porque se você tivesse feito esse contorninho aqui com cinza claro, aí agora era a hora de você colocar o branco, sabe? Como eu já fiz com o branco, então, só vou colocar a play. Bom, agora, eu vou fazer o narizinho do Papai Noel e finalizou. Cês viram que todo o projeto eu fiz com TNT, né? Isso é muito bom, porque não tem perigo da entretela rasgar. Caso vocês forem usar a entretela, use duas camadas pra não ter perigo nenhum de rasgar e você perder seu trabalho, tá bom? Porque se rasgar e o Papai Noel sair do lugar, aí vocês perdem o trabalho. Com o TNT, isso não acontece, porque ele não rasga. Então, vamos lá. Só falta o narizinho. Tamo acabando. Prontinho. Tá prontinho, meu Papai Noel, o bordado. Agora, eu vou fazer a limpeza, vou recortar ele aqui, vou passar o isqueiro, e aí eu vou vir pra gente colocar as pecinhas do balancinho, tá bom? Olha, gente, o isqueiro, a parte azul do fogo, tá? Você vai passando assim, ó. Ó, percebe aqui, ó, tá? O TNT, ó. Você passa, se tiver alguma linhazinha, pronto, ó. Some tudo. Volta um pouquinho aqui. Pronto, ó. Vai ficando bem bonito. Ó, aqui na parte de trás, onde a gente recortou o TNT, você pode tá dobrando com cuidado, tá? E vai passando o isqueiro assim, ó, também, pra fazer o acabamento. Ó, com muito cuidado, tá, gente? Rapidinho, pra não queimar a linha. Bom, gente, agora a gente vai fazer a parte do balancinho. Se você não tiver balancinho, não tem problema, tá? Essa parte aqui já tem o acabamento, então, é só você fazer o furinho aqui. Cuidado pra não cortar a linha, pra não desmanchar. Se você quiser pendurar, tem o... Pra fazer o furinho aqui também. Como eu tenho o balancinho, eu vou tá usando, né? Ah, aqui você pode fazer o furinho também, pra colocar uma fitinha de cetim. Alguma coisa pra fazer o cadarço da botinha dele, se você quiser. E aí, como eu tenho o balancinho, eu vou colocar alguns enfeitinhos, fazer alguns arremates, tá? Esse meu balancinho eu comprei lá no baú dos armarinhos, logo que eu mudei pra Curitiba. E ele é muito bom. Lá eles vendem as caixas de botões de tic-tac também, tá? Então, se você quiser, ó, você pode só colocar botãozinho aqui no casaquinho dele, ó, que bonitinho que ficaria, ó. Quer ver, ó? Eu tenho esse pretinho aqui, mas eu não tenho três, ó. Ia ficar bem bonitinho. Ou então, vermelhinho, assim, ó. Vermelhinho também não tenho três. Só tem um. Comprar botões, ó. Tipo assim, colocar os botõezinhos aqui no casaquinho, sabe? É, nesse meu aqui eu coloquei strass. Eu acho que eu vou colocar strass nesse aqui também. Primeiro, já que eu tô com a matriz de ilhós aqui, eu vou fazer o furinho aqui, aqui, pra colocar o ilhós, tá? E aqui na botinha também, que é esse, o ilhós é essa pecinha aqui, ó. Tá vendo? Vou colocar os, vou fazer o furinho aqui. Pra fazer o furinho, eu tô utilizando esse furador aqui, que ele tem o furinho bem larguinho, pro ilhós precisa. Aí, eu pressiono aqui, ó. Aqui, pressionando. Aí, o meu cortou a linha, ó. Se você não for pôr ilhós, tem que ter cuidado pra não cortar a linha. E aí, fez o furinho. Aí, como que eu faço? O ilhós, ele tem a pecinha mais alta e a mais baixinha, né? A mais altinha, eu coloco aqui e viro minha peça, porque eu quero a parte mais bonita desse lado. Então, ó, já colocou aqui, eu coloco a parte de cima e aperto. Pronto, tá colocado o meu ilhós, tá vendo? Agora, eu vou fazer aqui desse lado, vou fazer aqui embaixo e daqui a pouco eu volto. Gente, eu coloquei aqui o ilhós e eu decidi colocar esse aqui douradinho que eu tenho no sapatinho, aqui. E vou colocar de botãozinho também. Então, eu vou... Eu troquei a matriz aqui pra essa de colocar essa pecinha. E eu vou colocar, então, aqui os botõezinhos. E aqui, vou colocar um aqui, um aqui e um aqui, ó. Também, tudo no douradinho. Só vou deixar aqui. Esse aqui, o ilhós, se eu tivesse em dourado, ficaria mais bonito. Mas eu não tenho, então, colocar aqui mesmo, que é onde a gente vai colocar a cordinha pra pendurar, tá bom? Bom, gente, eu decidi... Ó, que bonitinho que ficou os botãozinhos aqui. Eu decidi colocar a strass aqui, ó, aqui na luvinha. E agora, eu vou colocar aqui desse outro lado. O strass, você não precisa furar. A matriz aqui de cima é um silicone. A parte de baixo, você coloca essa pecinha pequenininha virada do avesso, aqui onde que não tem o acabamento. E aqui, o strass, você encaixa ele aqui em cima. E aí, a pontinha dele tá aqui, ó. E aí, eu venho e vou abaixando devagarzinho e vejo se a pontinha tá onde que eu quero que coloca. Se tá, é só pressionar. Gente, o meu aqui não tava muito preso. Mas, ó, fica assim. E atrás fica assim. Ó, que bonitinho. Agora, gente, é só amarrar a cordinha aqui. É, eu tenho... Eu tenho dessa cordinha aqui, ó, de cetim. Mas, se quiser, pode ser fita de cetim. O que você quiser colocar, tá bom? E o meu Papai Noel ficou assim, ó. Vocês gostaram? Eu adorei. Amei mesmo. Se vocês quiserem, Papai Noel, gente, me marca. Eu vou deixar meu Instagram aqui na tela. Aí, vocês me marcam que eu reposto lá nos meus stories, tá bom? Do meu Instagram. Olha que bonitinho. Dá pra fazer várias cores, várias estampas, azulzinho. Eu vi no azul, fica lindo. Em estampa com dourado, fica uma graça. Então, ó, vocês ficam à vontade. Se vocês quiserem, vocês me marcam, tá bom? Um beijo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!